Abertura 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 De manhã fizeram uma pergunta que eu vou tentar responder agora. Nas escolas municipais são realizados os testes visuais, aquela tabela de Snellen que detecta um primeiro probleminha visual. Sendo diagnosticado o aluno com deficiência, qual a providência que deveria ser tomada na escola? A escola regular detectou uma criança com deficiência visual diagnosticada. Então já foi no médico, já tem o laudo dizendo que ela tem de 0 a 0,30 de visão, porque esse é o nosso limite, né? A criança é deficiente visual se ela tem de 0 a 0,30. Eu falo assim a grosso modo, porque a funcionalidade da visão, ela passa por três situações. A cuidade visual que é uma medida, campo visual que é uma abrangência e funcionalidade da visão. É o médico oftalmologista que diz se a criança é ou não deficiente visual. Ela sendo, ela precisa ser encaminhada com urgência para um AEE que contempla a deficiência visual. Alguém falou aqui que tem dois tipos de AEE, o AEE 1 e o AEE 2, né? O AEE que atende os deficientes visuais, ele tem geralmente na sala equipamentos próprios para atender o deficiente visual. Então tem lupa, tem scanner com voz, scanner que fala, que lê o texto em sintetizador de voz para o aluno. Ele tem uma série de recursos e geralmente ele tem também impressora braile. Algum município aqui tem AEE com impressora braile? Não? Tem? Tem? Tá. Então vamos passar um minutinho só para eu falar um pouquinho sobre adaptação curricular do deficiente visual. Bom, adaptação curricular na área da deficiência visual é um pilar muito importante para garantir a inclusão da criança em sala de aula, tá? No caso da criança cega, ela precisa ter todo o material adaptado para o sistema braile. Se ela é pequena e ela ainda não está na leitura, se ela é criança pequena e ainda está no ensino infantil, todo o planejamento da escola, toda aquela sequência de trabalhinhos precisa ser adaptada dentro da realidade dela de ainda não estar alfabetizada. Então usa-se cola, barbante, lã, sucata, tudo aquilo que vocês já conhecem, né? Nós já não estamos mais naquele modelinho de lixa para fazer textura, acho que isso já ficou num passado. Hoje em dia tem um monte de outros recursos, o EVA, que dá para a gente aproveitar um pouco melhor. Então no ensino infantil vale a pena mergulhar nesse universo e trazer toda a parte lúdica que tem uma atividade para dentro da atividade da criança com deficiência visual também. À medida que a criança vai evoluindo no ensino fundamental, isso já não se torna tão necessário. Ela já pode se basear num material mais de texto, de braile, com um pouco de figuras, na medida em que o material original também contenha figuras. A gente não pode excluir totalmente, mas também não adianta deixar tudo muito complexo, porque o cego não é capaz de identificar um desenho muito complexo. Então a gente tem que tirar de um desenho toda e qualquer dificuldade que ele tenha e deixar uma coisa assim, um contorno e se apoiar na nota de transcrição. Então você vai usar o texto original, você vai usar um desenho muito simplificado e você vai explicar incluindo uma nota de transcrição. O que é uma nota de transcrição? É tudo aquilo que você está acrescentando num material, numa adaptação, que não tinha no original. E que no caso do braile se faz necessário, porque a criança cega não tem os conceitos todos de desenho, de imagens, de cores. Então ela precisa de um suporte em texto para ela poder juntar tudo. Aquela figura, aquele enunciado e a compreensão daquilo. Eu vou passar alguns exemplos para vocês verem bem rapidinho. A produção de livro didático, a gente usa esse material do MEC que está naquele site que eu pus para vocês de manhã. Dá para baixar, imprimir e guardar para quem tem impressora braile. Porque além de saber o braile, a gente tem que saber a grafia, as normas técnicas. Tem uma série de normas para a produção de um livro didático em braile que vai além de saber o braile. Então, por exemplo, não se separa o enunciado dos exercícios, não se separa uma alternativa de uma página para outra. Então, coube a alternativa A e B. E metade da C, você joga tudo o exercício para outra folha, porque fica muito difícil para o aluno ler uma parte em uma folha, outra parte em outra folha, por conta da sistematização da própria leitura braile. Então, a gente conta com aquelas bíblias ali, tem norma técnica para a produção de texto em braile, tem grafia braile para a língua portuguesa, grafia braile para química, grafia braile para matemática, grafia braile para informática. Então, quem for se habilitar a fazer um trabalho desses, tem que primeiro mergulhar mesmo nessas grafias para poder entender as especificidades de se fazer um livro didático em braile. Que é diferente de fazer um material didático. Um livro didático, você tem que ser fiel ao livro, fiel ao autor, você tem que fazê-lo na íntegra, com capa contra capa, de ponta a ponta. Não se faz livro didático em capítulos, em pedaços, em textos, você faz um livro didático inteiro. Agora, um material didático, que é uma circunstância de uma aula, o professor vai dar uma aula sobre uma determinada atividade, aí sim, você pode fazer só com seus conhecimentos de braile. Pode passar, já, por favor. Pode passar. Bom, aí é uma atividade do material do ler e escrever, uma coletânea, onde a gente tem, é uma atividade normal, tá, para a criança que enxerga. Então, nós temos um quadro de palavras, um quadro de palavras divididos por letras, aí a gente tem uma figura e uma cruzadinha. O que a criança que enxerga vai fazer? Ela vai olhar a figura e vai tentar completar o nome. Se ela não conseguir, porque ela ainda está em alfabetização, ela ainda conta com um quadro de palavras. Então, ela conta os quadradinhos com oito letras. O que eu tenho que pode ser o nome daquela figura? Eu tenho cachorro, carneiro e salsicha. Então, ela vai ali pela lógica e vai completando. Agora, como a gente adapta isso para uma criança cega? Próximo, já. Olha lá, gente. Atividade, página, o mesmo enunciado. E aí eu dou a lista de palavras com quatro letras. Eu tiro daquele quadro, porque o braile é todo linear, não tem como você fazer muita coisa. E aí, ao invés da cruzadinha, eu tenho que dar umas dicas que não tinha na atividade original. Então, dica número um. Animal que tem casco e sabe nadar. E aí, cada espacinho, a criança vai contar para ela também ter a dica de quantas letras ela tem que procurar, para ficar uma coisa equivalente. Próximo. Aqui, a gente tem um recurso que está sendo muito utilizado hoje nos livros didáticos, que são as tirinhas, os personagens dos ilustradores. Essa é uma tirinha da Mafalda, de Kino, e ela não tem palavras. Ela não tem nada que eu possa me apoiar para poder descrever isso, escrever um diálogo. Não tem diálogo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me apropriar desse universo, desse autor, entender que a Mafalda é uma personagem polêmica, ela tem toda uma circunstância política na vida do autor e assim por diante. Primeiro, você tem que investigar isso, porque senão você chega e descreve. A menina... Não é a menina, é a Mafalda. Ela tem um nome, o autor deu um nome para ela e ela tem um contexto. Assim, tem o menino maluquinho, assim tem o cascão cebolinha, assim tem o níquel náusea. Ou seja, tem uma atividade dessa para você fazer, você tem que mergulhar nesse contexto e entender para você não cometer nenhum tipo de injustiça com o texto ou com aquele autor. E aí você vai descrever quadrinho a quadrinho. Quadrinho 1, Mafalda desenha um menino com chapéu na parede externa de uma casa. A descrição, ela tem que ser o mais isenta possível de interpretação pessoal. Eu tenho que deixar isso para a criança. Eu tenho que dizer simplesmente o que está acontecendo. Ponto. Eu não posso dizer se ela estava feliz, se ela estava triste. A não ser que isso seja cobrado em algum momento posterior do exercício. Aí eu tenho que fazer uma informação, porque senão o aluno não vai ter como saber a expressão daquele personagem. Próximo. Uma atividade com relógio. Então, olha, uma atividade que diz, os relógios mais usados são com ponteiros. E aí outros exemplos. Eu separei esse com ponteiros. Então, no caso, foi construído um relógio muito simples, com um grampo bailarina, um pedacinho de uma capa plástica, fazendo os ponteiros, o grande e o pequeno, e uma nota de transcrição. Próximo. Uma obra da Tarsila do Amaral, Antropofagia, é que também estava sendo cobrada numa situação da sala de leitura. Dá para construir a obra com texturas, porém, você tem que fazer o uso da nota de transcrição. Pode ir para o próximo. Aí a nota de transcrição está lá. Eu pus em braile e em tinta, mas eu vou ler para vocês. Cartolina branca, contorno e apoio do quadro. Cartolina azul, da cor do céu. Elemento de fundo da imagem. Papel camurça verde, toda a vegetação que tem a forma das suculentas, dos cactos. EVA verde com formato de folha de bananeira. E assim vai. Então, tudo que você constrói, você põe uma legenda para o aluno poder entender, porque ele conhece as texturas, ele sabe diferenciar o EVA do papel camurça, da folha de cartolina. Então, ele lendo essa nota, ele vai juntar as informações com a figura e no contexto do que ele está trabalhando. Próximo. Uma atividade do AM. Eu sei que os municípios trabalham bastante com o AM, atividade matemática. Então, aqui era uma atividade de fração. Dá para a gente fazer com textura. Próximo. Aqui é uma poesia concreta. Todo mundo conhece poesia concreta, né? É um tipo de poesia que usa recursos gráficos. Muitas vezes colocando as letras, formando... As palavras formando imagens e tal. Aqui é a largati... O jacaré é a largatixa. Então, aquilo que eu falei para vocês, a gente simplifica o desenho ao máximo, tira tudo que tem dentro do jacaré, dentro da largatixa, faz uma coisa muito simples, muito estilizada. E põe em braile a poesia e depois uma nota, uma nota de transcrição. Olha lá, poesia concreta é um tipo de poesia onde se usam efeitos especiais para dar um destaque a mais na poesia. Esses efeitos podem ser na composição do texto, na separação das sílabas, como é o caso desta. A palavra largatixa, ela vem descendo, né? Lar, depois... Vai toda separadinha. É um efeito comum numa poesia concreta. Enfim, abaixo uma adaptação para que possa responder à questão. A figura maior é o jacaré, com a cabeça à esquerda, virada para cima. E o rabo à direita, virado para cima. A figura menor é a largatixa, com o rabo à esquerda e a cabeça à direita, inclinada para baixo. Volta um pouquinho, Jaque. Então, você dá informações no texto e põe as figuras. E aí ele vai complementar as duas coisas. Próximo. Aqui uma atividade com mapa, né? É para a menina Isabela chegar na igreja. Então, tem toda... Aí também tive que pôr uma legenda, porque não cabe, o braile é uma coisa que cresce muito. Não dá para você pôr o nome das ruas ali, as ruas iam se atropelar. Uma rua ia acabar passando em cima da outra, o nome. Então, eu coloquei números. Número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igreja dentro do quadradinho que tem a igreja. E aonde a menina se encontra. E aí, na legenda, eu explico. Legenda, cada retângulo é um quarteirão. Os triângulos são as praças. As ruas de números pares são verticais. E as ruas de números ímpares são horizontais. No meio das praças, há uma rua na diagonal. E, em seguida, a legenda com os nomes das ruas. É isso, gente. Quem tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, como as meninas já falaram. Hoje, deu para dar só uma pincelada aqui. Esperamos ter contribuído para o trabalho com os AEEs de vocês.